De Porto Alegre, aprova a criação de fundo para novo plano cicloviário. Começam testes com ampliação do tempo de sinaleiras para pedestres na capital. Grupo Hospitalar Conceição reagenda cirurgias e consultas adiadas durante a greve dos servidores. Vaquinha Cultural, campanha da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, pede doações para auxiliar na restauração do prédio da Escola de Música. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Foi aprovado agora há pouco pelo Legislativo da Capital, projeto que institui o Fundo Municipal de Apoio à Implantação do Sistema Cicloviário com base em percentual das multas de trânsito arrecadadas. Outro texto de autoria do Executivo, que tenta modificar a origem dos recursos do fundo, não chegou a ser apreciado pelos vereadores por falta de cor. Ciclistas defendem a aplicação de 20% de receita das multas de trânsito em ciclovias. Marcelo é designer e chama atenção para o assunto com o seu car bike. Eu tenho, assim, uma fé que a razão e o bom senso vão valer. Afinal, a gente tem exemplos no mundo todo de que a bicicleta é a alternativa de transporte mais viável para o crescimento sustentável das cidades. Porto Alegre conta com 20 quilômetros de ciclovias e o autor do projeto, que prevê usar o valor das multas de trânsito para ampliá-las, defende ainda um fundo gestor com participação da sociedade. As diferenças básicas entre os dois projetos é que o nosso não dispensa nenhum fundo, nenhuma origem dos recursos, enquanto que o do Executivo abre mão de uma receita certa, que é as multas de trânsito. Hoje, por lei, 20% do que se arrecada em multas de trânsito deve ser destinado para campanhas educativas e construção de ciclovias. Outra diferença fundamental é que o nosso cria um comitê gestor, que será composto por integrantes da sociedade civil e do governo de forma paritária. O Executivo tem outro projeto sem aplicação dos 20% das multas de trânsito, mas também com um fundo a ser gerido por um conselho. Se chegou à conclusão que se mantém esse mínimo de 20%, modificando a redação que está no projeto, na lei e no plano diretor. A Prefeitura da capital realiza esta semana um teste para analisar o comportamento do tráfego de veículos nas proximidades de uma sinaleira de pedestre com o tempo de travessia de 30 segundos. A IPTC adverte que podem ocorrer transtornos com a lei aprovada pela Câmara de Porto Alegre. Só falta a assinatura do prefeito para que todas as sinaleiras de Porto Alegre tenham um tempo mínimo de 30 segundos. Vai ficar bom, né? É que tem pedrestres que não tem paciência de esperar se enfiar na frente dos carros, né? Tem que ser mais. 60, eu acho. Porque às vezes é muito pedestre, né? Acho que é bom. Por quê? Porque dá tempo de passar direitinho. Dá muito rápido, né? Com esse tempo vai dar um tempo certinho. Medida que facilita a travessia da pequena Isabelle, de idosos e de pessoas com pouca mobilidade. Porto Alegre tem hoje 1.100 sinaleiras, algumas inclusive com contagem regressiva, principalmente no centro da cidade. O tempo é estipulado a partir de um estudo técnico. A Organização Mundial da Saúde e a literatura sobre o semáforo, ela sugere que para deslocamento de pedestre com baixa mobilidade se utilize uma velocidade de 1,2 metros por segundo, que é um caminhar normal de qualquer pessoa, consegue essa velocidade ao caminhar. Nós utilizamos 1 metro por segundo para dar mais conforto, dar mais segurança para o pedestre. Então, se mede a largura da via, se calcula essa velocidade. E além disso, no final do tempo do pedestre, tem um tempo chamado de segurança, que são mais 3 segundos. Atualmente, o tempo das sinaleiras na capital varia de 10 a 70 segundos, dependendo da localidade. Especialistas acreditam que esta mudança de tempo mínimo de 30 segundos em todos os semáforos pode causar um grande transtorno na capital. O automóvel em si, ele tem outras alternativas para circular na cidade, mas o transporte coletivo ele não tem. Ele tem itinerário pré-determinado, fixo, e isso vai impactar fortemente, porque as sinaleiras de pedestres que a gente implanta, normalmente são em radiais, grandes avenidas, porque ali tem demanda de automóveis, de transporte e de pedestres, e acaba, nesses locais é que tem o maior número de semáforos de pedestres. E é onde nós temos a maioria, praticamente a totalidade das linhas de ônibus, circulam nessas radiais. Marcelo é coordenador da campanha de Mobicidade e apoiou a sanção da lei do Estatuto de Pedestres. Ele acredita que quanto mais espaço for garantido para os carros, mais veículos a cidade vai ter. Incentivar o uso do automóvel particular só piora o trânsito, piora mais do que, por exemplo, aumentar o tempo na sinaleira. Se nós, junto com o Comendo do Tempo na Sinaleira, se a Prefeitura investir mais no transporte público, criando mais faixas exclusivas, esse tempo vai compensar o transporte público e vai fazer com que o pessoal que usa o carro migre para o transporte público, então, desconcessionando as vias também. Às vezes é poucas pessoas, aí demora muito no trânsito, né? Bom, as pessoas podem atravessar, tranquilo. E para o motorista que está no dia a dia? O que a gente vai fazer? Nós viemos numa capital, né? O governador Tarso Genro confirmou, neste final de semana, sua pré-candidatura à reeleição. O anúncio aconteceu durante reunião do diretor estadual do Partido dos Trabalhadores. O ato ocorreu na Igreja Pompeia, em Porto Alegre, diante de cerca de 500 militantes e lideranças representantes de oito partidos, PT, PR, PTB, PPL, PRB, PTC, PRTB e PC do B, Tarso garantiu que a possibilidade de renegociação da dívida do Estado foi decisiva para a aceitação da pré-candidatura. Eu estava preocupado com dois requisitos mínimos que eu precisava para que o projeto tivesse uma luz, né? Um caminho mais definido no futuro, que era a relação linear nossa aqui com a presidenta, né? Que está dado e também a configuração de uma nova situação da dívida pública, que também está construída, na minha opinião, como um exemplo para todo o país. O vice é do PTB? O vice será do PTB? Eu creio que sim. Nós achamos, eu tenho conversado com os partidos, inclusive ainda no dia de hoje, e é uma tendência de que o vice seja do PTB. Veja daqui a pouco. Grupo Hospitalar Conceição inicia reagendamento de consultas e cirurgias eletivas que foram canceladas durante a greve dos servidores.